E aí família, tudo verde? Vai um suquinho Del Valle aí? Gente, brincadeiras à parte, se vocês querem notícias bombásticas, vocês estão no lugar certo hoje. Então fiquem até o final aí pra vocês saberem de tudo, mas antes eu queria trazer uma super novidade pra vocês que eu falei que eu voltaria trazendo essa novidade, que é sobre o aplicativo do OnFood. Gente, o aplicativo que deixa você informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, transações de jogadores e além de tudo isso agora, gente, o aplicativo do OnFood é a casa da Bundesliga. Gente, isso mesmo, vocês não estão ouvindo errado. Gente, os jogos serão ao vivo e de graça, você não vai perder mais nenhum jogo da Bundesliga. Você pode acompanhar aí o campeão europeu, o Bayern, né, o Lewandowski fazendo muitos gols e também Borussia, o time aí que você se identifica mais. O importante mesmo é que você não vai perder nenhum lance desses jogos que são jogos bonitos de serem assistidos, né, um futebol bacana. E é super fácil, é só entrar no aplicativo do OnFood, ir na opção jogos, aí vai ter lá, assista e já vai aparecer todos os jogos aí que você pode estar assistindo do campeonato alemão. E cada jogo tem um botãozinho de assista, é só clicar, você já será redirecionado para o jogo e já vai começar a assistir. Inclusive, hoje tem Bayern, acabou o vídeo aqui, dá uma palestrinha no Jacorn pra vocês assistirem. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é só baixar, gente, vou reforçar, é tudo de graça. Você não vai pagar um real por nada disso, belezinha? Agora vamos falar de Palmeiras, só queria pedir o apoio com o like, se inscrevendo aqui no canal se não for inscrito ainda e já ativando o sino da notificação aí também pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Gente, muita gente não gostou aí da convocação do Gabriel Menino e do Everton, por quê? Porque serão desfalques, né, em jogos importantes, inclusive no meio aí desses jogos importantes nós teremos um clássico, que é o São Paulo. E assim, eu, gente, sempre fui muito apegada à seleção, sabe? Sempre gostei muito de assistir Copa do Mundo, mas hoje em dia, nos últimos anos, na verdade, eu perdi um pouco do gosto. Eu sei que isso é uma alegria pra todo jogador de futebol. Nossa, o Gabriel Menino, gente, que acabou de subir da base. Imagina como esse jogador está se sentindo nesse momento. Então, por ele, eu fico muito feliz, muito mesmo, mas são desfalques que farão falta, porque também tem o Gomes, também tem o Vinha, que também foram convocados pras seleções dos países deles e vai fazer com que o Palmeiras jogue improvisado, né? Então, nós sentiremos falta, sim. Mas desejo de todo o coração, toda a sorte do mundo, né? Assim, o que me deixa um pouquinho com raiva é porque a gente sabe que o Gabriel Menino provavelmente não vai estar indo pra ser o titular, né? Vai desfalcar o Palmeiras pra estar sendo reserva. Acho muito difícil o Tite colocar ele já, sei lá, no primeiro jogo aí como titular, mas, né, pra ele só de estar lá já é muito importante, principalmente pra carreira dele. Né, gente? Então, boa sorte aí, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa convocação. E aí entra notícias ruins, gente. O que acontece? Lembra do lateral direito que a Cássia falou aqui e que a imprensa argentina já tinha cravado que estava acertado com o Palmeiras? Então, vocês lembram, né? Bom, gente, esse jogador Herrera acabou de se lesionar e parece que, assim, não é uma lesão rápida, tá? Parece que é algo muito sério e, com isso, eu acho que acaba melando a negociação com o Palmeiras. O Palmeiras estava pra fazer uma nova oferta essa semana porque disseram que a oferta que o Palmeiras fez era muito baixo e é um jogador que vale muito mais, enfim. Mas com tudo isso que aconteceu, eu tenho certeza que Anderson Barros não vai insistir na negociação, né? Se é um jogador que vai fazer sei lá quanto tempo, não saiu ainda, se é meses que ele vai ficar parado aí em tratamento, não vai vir pro Palmeiras porque chega já o Spa Palmeiras que tem aqui, né não? Bom, queria saber a opinião de vocês. Por conta disso tudo, gente, segundo aí um jornalista argentino também, o Palmeiras estaria interessado novamente no Fabrício Busto, gente, o jogador, o lateral direito também do Independente. Eu tinha falado desse jogador já pra vocês, que aí o Palmeiras tinha desistido dele, foi pro Herrera e tal, né? E agora parece que o Palmeiras volta a conversar porque não será possível, acredito eu, que é a vinda do Herrera, tá? Gente, é brincadeira, né? Tudo no Palmeiras vira novela e entra também uma onda de azar, porque pra mim isso é azar, o Palmeiras está negociando com o jogador praticamente quase certo aí dele vir pro Palmeiras, dele reforçar o Palmeiras e aí acontece tudo isso, o jogador se machuca, né? Pra mim isso é muito azar. E apesar de eu ouvir muita gente dizendo que o Palmeiras não precisaria de um lateral direito agora, eu já discordo, eu acho que sim, uma boa oportunidade de mercado, eu acho que o Palmeiras precisaria sim, né? Vocês sabem que não dá pra contar muito com o Mike, o Marcos Rocha às vezes se machuca também, então é importante ter esse jogador aqui, né? Até pra ser, é... pra compor elenco. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Você que acompanha, você que já viu esse Fabrício Bustos jogar, ele é melhor que o Herreira, gente, confesso pra vocês que eu não sei, só dizem que é um lateral muito raço. Mas vamos esperar pra ver aí as cenas dos próximos capítulos, gente. E pra finalizar, tá? Tem o último assunto aqui, que seria, segundo o Nicola, o Palmeiras estaria de olho, seria um sonho do Palmeiras contratar o Jean-Pierre, gente, o meio atacante do Grêmio, tá? É um jogador novo, de 22 anos, joga muita bola, porque eu já vi alguns jogos dele. Inclusive a torcida do Grêmio pede pra que ele não saia, mas o Grêmio talvez cederia ele só se fosse pro exterior. Acho muito difícil ele ceder aqui, a não ser que fosse por um caminhão de dinheiro, que o Palmeiras conseguisse convencer. Não acredito muito, acredito desacreditando da informação do Nicola, que o Luxemburgo até já aprovou, o Luxemburgo queria ele no Palmeiras, apesar dele ser um jogador que no extra-campo ali é um jogador problemático, mas o Luxemburgo disse que queria ele, e o Palmeiras tem um sonho de contratar esse jogador. Tá? Não tô dizendo que não tem, Palmeiras não tá negociando, nem fez oferta, nem nada do tipo. Tipo, é apenas um sonho, e eu queria saber de você, torcedor, se você contrataria esse meio atacante, se resolveria aqui alguns probleminhas do Palmeiras, seria um jogador pra ser titular, seria um jogador que chegaria pra ser reserva, deixa a opinião de vocês aqui. Enfim, gente, era isso, também não posso deixar de comentar sobre o 5x0 que o Flamengo tomou. Desculpa aos flamenguistas que me acompanham aqui, mas, né, eu dei risada, assim, com certeza o futebol é isso. A gente foi zoado aqui também há muitas vezes, imagina se o Palmeiras tivesse tomado de 5, né, a imprensa estaria massacrando, o Luxemburgo hoje não estaria mais no cargo, mas foi o Flamengo que tomou 5, 5, fora os ameaças, né, era pra ter sido 8 ou 9. Tô muito triste com as notícias dessas, muito triste, muito triste, na verdade, não tristes. Enfim, torcedor, deixa a opinião de vocês aqui sobre tudo que eu falei, a gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras, amanhã tem Palmeiras e Grêmio, então acabou o jogo, corram aqui pro canal que tentou jogo dar uma palestrinha, belezinha? Até mais, gente, e avante, palestra!